É isso aí pessoal, sexta-feira 25 de agosto de 2017. Estou aqui em Santos, como vocês podem perceber, na orla da praia, na areia aqui da praia, estou especificamente na praia do Embaré, onde a gente tem aqui uma manhã, bastante gente caminhando, fazendo suas atividades esportivas, fazendo aquele relaxamento, aquela meditação, alguns correndo. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês, notem ali adiante, surgiu de repente, depois de décadas, e na verdade até provavelmente mais de um século, restos de um navio, destroços de um navio que surgiram na areia. Por quê? Tem acontecido um fenômeno que é a erosão aqui da areia das praias de Santos, especialmente nesta região aqui em direção à ponta da praia. Então, marés mais fortes, ressacas e tudo mais, tem tirado, retirado a areia aqui da praia. E aí, eis que surgiu isso aqui, essa estrutura que a gente vai chegar pertinho aqui, que despertou a curiosidade de muita gente, e agora é alvo de pesquisas para descobrir que navio que é esse que naufragou. Então, pelo que tem sido apurado, isso ainda está sendo feito, é bem provável que seja uma embarcação que naufragou no finalzinho do século XIX. Exatamente, 1890 até o ano de 1900, mais ou menos. E é interessante que ele é bem pertinho aqui do Canal 5. O Canal 5, que é um dos canais de drenagem da cidade de Santos, ele foi inaugurado, finalizado em 1927. Ou seja, ele foi construído depois desse naufragio. E, provavelmente, na época, ninguém percebeu que estava tão pertinho aqui, tão pertinho dessa estrutura que viria depois, muitos anos depois, décadas na verdade, depois do naufragio. Naufragio. Então, notem, olha só, vocês aqui conseguem perceber, o navio aqui, olha, provavelmente deve ser a proa, que é a parte da frente do navio, né? E ali, a popa. Vamos fazer uma imagem aqui. Vocês notem que agora foi cercado. Lembrando que eu já fiz um outro vídeo, que existe um bem conhecido, um destroço de um navio, que encalhou em 1971, na ponta da praia, perto do Canal 6. Já mostrei pra vocês, inclusive, ainda hoje, a gente percebe isso. Olha só. O resto de um navio, que provavelmente foi jogado aqui para a praia, né? E encalhou aqui. Então, não há um registro histórico, vamos dizer assim, específico, deste encalhe do navio. Mesmo porque os jornais, por exemplo, a Tribuna de Santos foi inaugurada em 1894. Então, provavelmente foi um pouquinho antes dessa época. Ainda não há uma certeza. Mas olha só que interessante, né? É uma coisa, assim, inusitada, porque ninguém imaginava que quantas vezes as pessoas pisam aqui, né? As pessoas pisam com seus pés descalços, natural. Estamos na praia. E, de repente, surgiu esses restos aqui do navio. E aí a gente vai descobrir. Lembrando a você que sempre estes vídeos que eu faço são um incentivo, são, vamos dizer assim, um incentivo à pesquisa, que você pesquise e tudo mais sobre a história de Santos. Não são vídeos definitivos, como eu sempre gosto de frisar. Então, a história ainda vai ser, a gente vai saber, provavelmente, muito mais sobre a história desse navio que afundou. O artista, o arquiteto, o pintor Benedito Calisto, ele retratou um navio na praia encalhado. Talvez seja esse mesmo, no comecinho do século XX. Será que vai ser? Não sei. Mas fica aí, virou uma certa atração turística e também das pessoas que querem ver de perto esse navio aqui. Quer dizer, o resto desse navio de mais de 100 anos aqui, que encalhou nas praias de Santos, antes mesmo de haver os canais. Ok? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.